Turma e Itaba Lautem, companhia motorista Sira organiza malu de Atero Estrada At e o município Lautem. Julio Cessas, tem a informação completa. Sira organiza malu de Atero Estrada At e o município Lautem. Sira organiza malu de Atero Estrada At e o município Lautem. Sira organiza malu de Atero Estrada At e o município Lautem. Tamba o cupadu helahone sirbisu. Husi Lautem, Julio Cessas, reportagen, bar RTT Li.